Na madrugada de hoje, um homem foi morto a tiros no bairro Zacarias, em Caratinga. Segundo o boletim de ocorrência, Pabllo Luiz Garcia foi assassinado ao lado de um posto de combustíveis. A polícia deslocou o local, constatou que a vítima estava caída ao solo, aparentemente sem sinais vitais. No local, compareceu uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que constatou o órbito, que a vítima já havia falecido. A perícia técnica da Polícia Civil também compareceu ao local, realizou os trabalhos de ofício, constatando inicialmente, pela primeira avaliação, que a vítima teria sido alvejada por sete disparos de arma de fogo. Segundo informações coletadas no local, os autores teriam sido dois indivíduos em uma motocicleta escura, que teriam evadido do local, logo em seguida. Tão logo a Polícia Militar chegou ao local, a polícia está em rastreamento ininterrupto, até o momento, buscando informações da autoria deste delito. A vítima, ela teria chegado, o carro, o veículo dela, estaria estacionado no posto, e segundo informações, ela estava deslocando em direção ao seu veículo, no momento que os autores chegaram e a alvejaram.